A gente está aqui para trazer para vocês uma notícia ruim com relação ao Flamengo. A gente teve agora a comunicação do Flamengo nos passando que o atleta Thiago Maia sofreu uma ferida cortocontusa, ou seja, uma ferida que foi longa, funda, profunda, na perna esquerda durante o treino desta segunda-feira. O Flamengo seguiu para o hospital e será submetido a debridamento cirúrgico com antibiótico-terapia e exames complementares. Ele passa a ser dúvida para a decisão da Supercopa. São poucos dias aí para a decisão da Supercopa. Ele já não vai atuar então contra o Madureira, que está aí passando por um procedimento, e aí tentam recuperar ele a tempo para a decisão da Supercopa. Um possível desfalque aí de última hora muito ruim, muito ruim. A gente fica preocupado com esse problema aí do Thiago Maia. Sabe quem deve ser o goleiro titular da Supercopa? O Hugo Souza, galera. Pois é, segundo o jornal O Globo, o Hugo Souza deve continuar na equipe titular do Flamengo, na decisão contra o Atlético Mineiro, pela Supercopa domingo em Cuiabá. A comissão técnica do mais querido avalia que o veterano, o Diego Alves, ainda não está no melhor da sua forma e que o Hugo tem se destacado enchendo os olhos de todos por sua intensidade e técnica. Você comenta aí. O Diego Alves fez a diferença na Supercopa passada. Ele que pegou aqueles pênaltis. É um goleiro experiente, mas a opção do Paulo Souza, pelo visto, é pelo Hugo Souza. E a notícia também que o Globo trouxe, cara, do gramado híbrido no Ninho do Urubu. Já ia falar na gávea. Estou com a questão da iluminação na gávea na cabeça. Não. No Ninho do Urubu, o Flamengo tem um campo sintético lá, pequeno, reduzido. Mas o Flamengo agora vai ter um campo profissional no Ninho do Urubu. Em março, quando acabarem com a obra lá, com a mudança do gramado Maracanã, os mesmos equipamentos vão para o Ninho do Urubu para eles colocarem um gramado sintético também igual ao do Maracanã, para o Flamengo poder treinar no mesmo gramado que ele joga. E também para ter uma longevidade maior para o gramado do Ninho do Urubu manter a qualidade por mais tempo. Com isso, em março, o Flamengo começa a instalação desse novo gramado sintético no campo 2 do Ninho do Urubu. Sim, a gente sabe que quando tem uma renovação como está acontecendo agora aqui, a gente está jogando um esquema diferente do que a gente estava acostumado, tudo tem um processo. Só que a gente aqui vai jogar cada 3, 4 dias, a gente sabe que tem a obrigação de ganhar todos os jogos, mas por isso, às vezes, parece que as coisas não estão indo bem. De um dia para o outro, a gente sabe que é difícil, mas treinamentos que eles trouxeram, a intensidade, acho que para nós é muito importante, cabe a nós também, assimilar isso o mais rápido possível para a gente concretizar tudo isso dentro do campo. Totalmente os portugueses, os espanhóis que chegaram, as pessoas muito trabalhadoras, estão ajudando muito nós dentro do campo, porque a gente precisa fora também, então para o elenco isso é muito importante. O Uelalê é um treinador que é muito focado, muito disciplinado no que ele quer, então toda hora ele está tentando corrigir nós, para nós nos adaptar o mais rápido possível para o que ele quer, que a gente faça dentro do campo, como falamos, é um esquema totalmente diferente, então isso leva a um processo para executar na perfeição, então a gente, quando tem esses laços pequenos para falar com ele, é muito importante para nós orientarmos.